No início de fevereiro, nós mostramos aqui no Balanço Geral, uma mulher que se passou para o funcionário da Santa Casa de Libericórdia de Juiz de Fora. Ela teria pedido 4 mil reais para agilizar uma vaga no SUS para uma adolescente de 17 anos que precisava de uma cirurgia. Pois então, ontem a Polícia Civil cumpriu mandatos de busca e apreensão na casa da investigada. A Lúcia Ribeiro tem mais informações desse caso. Vamos ver, balança aí. Durante o cumprimento de mandado na casa da investigada no centro de juiz de fora, os policiais apreenderam três celulares, um notebook, agendas, guias de internação, recibos, entre outros objetos que vão auxiliar na investigação. Ainda segundo a Polícia Civil, o procedimento apuratório já foi encaminhado à Justiça, que solicitou que várias medidas fossem cumpridas. Entre elas, foi autorizada a suspensão do exercício da função pública dos investigados, medida que vale tanto para a instrumentadora Regina Machado, quanto para o médico, que seria o patrão dela e que não teve o nome divulgado pela polícia. Também foi decretada a proibição de que os investigados mantenham contato com o adolescente e com os parentes dele. Esse caso chegou ao conhecimento da polícia em fevereiro desse ano, quando a família de um adolescente de 17 anos da cidade de Guarani, município que fica a pouco mais de 70 quilômetros de juiz de fora, procurou a ajuda de uma advogada. Os parentes teriam alegado para essa advogada que uma mulher que teria se passado por funcionária da Santa Casa de Juiz de Fora, estaria cobrando para facilitar por uma vaga no SUS. Esse jovem foi atingido por um tiro em dezembro do ano passado. Esse disparo atingiu a coluna do adolescente, que até então precisava de uma cirurgia. Mas como em Guarani não há um hospital referência para o tratamento dele, a família então resolveu buscar ajuda em juiz de fora. O primeiro contato dos parentes na cidade foi feito a partir de uma prima do jovem. Então decidiram fazer contato com uma prima do menor, que mora em Juiz de Fora, que é o local da clínica onde ele foi atendido em dezembro. A prima do menor ligou para a clínica e lá foi informada para ela que as cirurgias pelo SUS são de competência de decisão da senhora Regina Machado. A senhora Valéria então fez contato com a senhora Regina, que falou com ela que as cirurgias eram de 50 a 60 mil reais. Até a advogada da família se passou por prima do adolescente para tentar investigar a conduta da profissional de saúde. Em virtude do desespero da senhora Valéria e da família do menor, eu mesma decidi conversar com a senhora Regina Machado, quando então ela falou comigo o mesmo assunto que havia falado com a senhora Valéria no dia 1º à noite, e durante a manhã do dia 2º, quando ela passou a abordar a senhora Valéria para saber que horas seriam entregues os 4 mil reais. E eu concluo como? Em plena pandemia da Covid-19, que as pessoas já estão amarguradas, sensibilizadas demais com esse vírus que está aí, ainda aparece uma pessoa tentando extorquir dinheiro de uma família que não tem. Na época, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora chegou a emitir uma nota informando que ficou sabendo do caso através das redes sociais e alegou que a tal instrumentadora não era funcionária do hospital. Nós entramos em contato novamente com a assessoria da Santa Casa, que informou que aguarda um comunicado oficial da Justiça para se pronunciar. Depois da repercussão do caso, o adolescente conseguiu passar pela cirurgia na própria Santa Casa. Segundo a advogada da família, o jovem foi atendido pelo SUS, mas até agora não foi marcado pós-operatório. Ele segue em recuperação na casa da família, em Guarani. A apuração da Polícia Civil segue em andamento. Inclusive, a delegada do caso, Ione Barbosa, informou que é possível que outras vítimas, tendo em vista o material apreendido na casa da instrumentadora, sejam ouvidas nos próximos dias.